A partida começa no apito e segue no grito para ecoar no Estádio Olímpico de Goiânia. Nos primeiros minutos, o Atlético Goianiense chega na grande área, mas o Grêmio tenta um contra-ataque. O Alisson faz um drible bonito, tenta enfiada de bola, mas perde o domínio para o adversário. Aos nove minutos de jogo, o Dragão se prepara para o melhor, hein? Olha o cruzamento fechado na área, mas Orejuela mergulha para fazer o corte, escanteio. Reparem que o goleiro Vanderlei grita para os companheiros ajeitarem a marcação, tinha buraco na área. Cobrança na ponta esquerda, Chico com o pé direito mostra habilidade, a bola desvia e Edson recebe para fazer o gol. No estilo, camisa 5 marca o primeiro da partida, 1 a 0 para o Atlético. A arbitragem chama o VAR, mas está validado. A disputa aperta e em campo os jogadores soltam a voz para sinalizar os lances. Aos 17 minutos, no desespero, o Grêmio busca o fundo e Alisson arrisca. Chuta para longe! Pouco depois, Jeromel dá uma peitada no adversário e toma cartão amarelo. Na cobrança de falta, Chico solta demais e isola para o alto. Orejuela num passe rápido para o Everton, mas sinaliza o bandeirinha. Estava impedido. Antes, o árbitro ainda marcou o toque de mão. Não teve jeito. O Atlético se movimenta bem, troca passes na velocidade, Janderson domina e dá um chutaço por cima do gol. O time rubro-negro faz várias tentativas perigosas. Até que aos 40 minutos, depois de muito jogo, finalmente o Isaac bate firme e manda para a rede. Mas parece que não valeu. O bandeirinha deu impedimento após o gol do Grêmio. A arbitragem mandou revisar momentos de suspense e o gol do Grêmio é validado. Os jogadores comemoram mesmo atrasado. No reprise do lance, Lucas Silva manda para o Alisson, que toca para o Isaac. A posição era legal e ele empata a partida um a um. Fim do primeiro tempo. Após aqueles 15 minutinhos de descanso, os times voltam para tentar uma virada no placar. O Grêmio chega, mas o goleiro segura. O Atlético goianiense também volta no gás, mas a defesa espalma a bola. Olha esse lance do Cortez, num chute desesperado lá para a arquibancada, hein? Isolou. Em outra bola aérea, após escanteio, o Grêmio quase marca, mas Jean agarra na marca do pênalti. O Atlético também perde várias oportunidades. Kaiser desperdiçou a chance na cara do gol. Choca com o goleiro, cai e ainda pede pênalti. Teve atendimento médico, mas o árbitro deu tiro de meta. Mais um choque no alto e jogo parado. Diego Souza acerta com o braço na boca do Edson. Mais cartão amarelo para o Grêmio. Olha a bola no travessão do Vanderlei. Quase o Atlético desempata. Mas o tempo restante foi só bate-bola e uma frustração contínua nessa Série A.